Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O 8 de março deste ano marca o início da mobilização Mulheres Mais Autonomia e Desenvolvimento Sustentável. O que se pretende é incluir o debate sobre igualdade de gênero e direitos das mulheres na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que acontece em junho no Rio de Janeiro. Qual o papel das mulheres nas práticas sustentáveis e quais os desafios para as políticas para as mulheres? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Aparecida Gonçalves, secretário de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Ana Carolina Querino, coordenadora da área de Direitos Econômicos da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir ao documentário Novos Modos de Viver, de Ricardo Carvalho e José Maurício de Oliveira. E aí Um momento, por favor. Será que dá para voltar a fita um pouquinho? Que tal começar um documentário sobre sustentabilidade e os novos modos de viver, explicando na prática o que quer dizer isso? Tudo bem? Então olha só um exemplo do ponto de vista ambiental. Esta fazenda submarina de mexilhões foi a maneira inteligente que a comunidade de pescadores da Ilha Grande, no litoral do rio, descobriu para melhorar de vida, respeitando o meio ambiente. O mexilhão é cultivado em espinhéis pendurados em boias, um mar de pontinhos azuis. No caso do mexilhão, a gente retira ele da natureza e empranta ele na fazenda marinha e depois com isso a gente tem o nosso ganho. E a própria natureza se encarrega de repor. Com o dinheiro da fazenda marinha, pioneiros como seu pergentino e dona Leia realizaram antigos sonhos. O meu barraco está aí. O mexilhão também ajuda as crianças da escola até na hora da matemática e dá esperança de futuro para os jovens da ilha. Quero cada vez ajudar meu pai, para quando ele é mais velho eu seguir a carreira dele. Preserve o meio ambiente, não faça poluição, para deixar esta beleza para a nova geração. Simples como respirar, não é verdade? A comunidade retira da natureza o que precisa para viver, não destrói o meio ambiente e as famílias não precisam se mudar do lugar onde nasceram e têm suas raízes. Sustentabilidade, certo? Há muito tempo, iniciativas como essa da Ilha Grande multiplicam-se pelo Brasil e não apenas pelas mãos do poder público. Em todo o país, mais de mil agricultores e donos de terra mantêm 900 mil hectares de matas e florestas intocadas em suas propriedades. As chamadas RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Nós estamos fazendo uma preservação que é garantida para pesquisa, para estudo, para fauna, para flora e principalmente para manutenção do recurso hídrico. Tudo que nós fazemos hoje, garantidamente, quando nós formos embora, vai continuar. Três, quatro. Em nome das futuras gerações e do nosso próprio bem-estar, tem muita gente legal por aí ensaiando novas formas de viver. A ideia é reduzir a pressão sobre os serviços de suporte à vida que a natureza oferece e que hoje estão à benda de um colapso. Essa aí é a Andrea Palma, terapeuta corporal que viveu vários anos nos Estados Unidos, onde estudava cinema. Lá, ela teve uma experiência marcante. Morou e trabalhou numa comunidade no norte da Califórnia. É uma comunidade naturalista, de banhos de águas sulfurosas, onde tem uma horta, uma fazenda. Ela é 70% sustentável. E aquilo me encantou, chegar num lugar onde as pessoas perguntavam o meu nome, onde elas perguntavam o que eu sabia fazer, quais eram as minhas habilidades, meus talentos. E eu estava vindo de Hollywood, de Los Angeles, onde eu não era ninguém e trabalhava muito. E me encantou aquilo, aquela ideia, né? Quando voltou ao Brasil, a Andrea comprou um terreno na Granja Viana. Um bairro de classe média alta no Cinturão Verde de São Paulo, a pouco mais de 20 quilômetros do centro. E decidiu aplicar o que aprendeu. Você já viu uma casa sustentável de cabo a rabo? Pois veja só que bacana. O destaque são as paredes, feitas de pau a pique e revestidas com cal, utilizando uma técnica japonesa. Tinha também a opção do adobe, que era uma coisa diferente, mas eu me encantei com a história do bambu. Bambu, a trama do bambu e essa história da parede ser de barro e ela respirar, né? E ser como uma pele que ela retém o calor e aquece a casa no frio e ela refresca a casa quando é muito quente. A outra ideia foi painel solar, lógico, que a princípio tem um custo mais alto, mas que depois se paga totalmente. A casa conta também com outros materiais e recursos obtidos de forma sustentável, como as madeiras de reflorestamento. Andrea vive há três anos na casa da Granja Viana. Nesse tempo, viu a natureza se refazer, a terra produzir e os animais voltarem. Mas seus planos de organizar a vida em torno do lugar em que mora não contavam com um problema, que a está levando de volta para o olho do furacão. A minha ideia de vir morar na Granja Viana e ter essa vida era uma ideia de montar uma clínica, aulas de yoga na Granja Viana. E o que eu dei um... eu experimentei isso, né? Durante um ano, um ano e meio. E o chamado foi São Paulo. O chamado foi a cidade grande, onde o caos é maior, a necessidade é maior. Então, eu ficar lutando contra o fluxo do que está se abrindo, também eu acho que não é nada sustentável, né? O meu próximo desafio é levar comigo a minha experiência de vida que eu tive esses anos, nessa casa, nesse espaço, para São Paulo. Então, é um... é isso. Fecha um ciclo, vai abrir um novo ciclo. Por favor, dá para voltar a fita mais uma vez? É que eu quero mostrar essa passarela que a Andrea passou por baixo. Sabe por quê? Porque essa passarela é uma experiência sustentável de sucesso. Ela foi projetada, em 2008, pelo Marcelo Todescan, um dos arquitetos que trabalhou com a Andrea na construção da Casa da Granja Viana. O desafio profissional dele é incorporar experiências sustentáveis à construção urbana em grande escala. Foi o que fez nessa passarela para pedestres na Zona Oeste de São Paulo, a convite da Prefeitura e de um banco privado, os responsáveis pela obra. A primeira estratégia foi não tirar a estrutura metálica existente, porque o reuso daquela estrutura já é uma coisa sustentável. Outra coisa, a gente usou materiais que viessem de fontes que não agredissem o meio ambiente. Por exemplo, a madeira é madeira feita com lixo, na verdade. Então, é um lixo prensado e que vai durar muito tempo lá sem manutenção. Usamos também nos elevadores, no revestimento, umas placas que são feitas de resto de indústria de pasta de dente. O piso de toda a passarela é feito com pneu triturado e reutilizado como piso. E também usamos painéis fotovoltaicos em pequena quantidade, mas o que foi possível naquele momento, para mostrar na prática como a energia do sol se transforma em eletricidade e acende uma lâmpada, uma televisão. Mais do que uma obra, Marcelo considera a passarela um projeto de comunicação sobre a sustentabilidade. O mais importante foi entender que passam milhares de pessoas pelaquela passarela todo dia e milhões de carros por baixo. Então, o principal seria chamar atenção para esse tema, mais do que fazer uma arquitetura sustentável. Marcelo Todescan vive em função da sustentabilidade aplicada ao seu ofício de arquiteto. Sabe o que ele tem em comum com a Andréia, a Deise, o pessoal da Ilha Grande e outras pessoas que você ainda vai conhecer neste documentário? Na palestra que deu no Café Filosófico, uma iniciativa da CPFL, a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e estudiosa do assunto, Samira Crespo, explicou direitinho. Eu queria propor a ideia com esse módulo de que nós temos que pensar a sustentabilidade a partir de nós. Nós indivíduos, nós família, nós comunidades em escola, nós comunidades em empresas. Eu queria trazer esse tema para o cotidiano e sugerir que é possível sermos mais sustentáveis, que é possível praticar sustentabilidade no dia a dia, não só pensá-la para as futuras gerações, mas pensá-la hoje, aqui e agora. Essa é a ideia. O chefe de cozinha, André Bocato, recém-convertido à causa da sustentabilidade, está levando ao pé da letra a sugestão de Samira Crespo. Ele resolveu começar suas práticas sustentáveis a partir do próprio ofício. Ele reconhece que não é nada fácil. Por exemplo, comecei a separar todas essas embalagens, como se não joga mais fora. A empregada que eu tinha na época, primeiro ela ficou meio escandalizada, de eu ficar guardando um monte de lixo e tal. Como é que eu, uma pessoa, afinal de contas, bem posicionada, eu fico guardando lixo. Mas para que você só quer economizar isso? Está com algum problema de dinheiro? Para que as novas práticas pudessem funcionar, André teve de trocar de assistente. Hoje, Leia ajuda o chefe de cozinha a respeitar novas utilidades para o material que reaproveita. E não são só as embalagens que André evita descartar. O acervo de receitas que ele está desenvolvendo, a partir de sobras de alimentos, cresce a cada dia. O nome chique seria terrine. O nome comum seria bolo informado de macarrão. Ou seja, sabe o macarrão que sobrou do dia anterior? Sobrou de noite, você vai fazer bonita. Você usa essas sobras de macarrão para fazer uma formulação que depois vai para a geladeira. Você põe no forno, deixa na geladeira, depois é só desenformar. E o bacana é que a forma dele é feita na embalagem de tetrapaque. Aí você diz assim, mas serve assim e tal. Aí você faz o molho vermelho. A verdade é que a gente come com os olhos também. As receitas e as dicas para o reaproveitamento de embalagens serão reunidas por André num livro que ele pretende lançar em 2011. O mais legal é o nome do livro. Olha só. Atitudes para salvar o planeta na sua cozinha. Ou seja, vamos começar a ter prática sustentável no cotidiano, no quintal de casa. Porque é muito legal. Eles vão fazer o discurso. Mas começar para fazer ele ser vivenciado de fato é no cotidiano, é no seu dia a dia. E o que tem mais de dia a dia do que a cozinha? Tá aí, gostei. Atitudes para salvar o planeta na sua cozinha. É o que também está fazendo esse pessoal na Vila Brasilândia, um dos bairros mais pobres de São Paulo. O tema dessa oficina é segurança alimentar. A pediatra Clara Brandão orienta merendeiras das creches, agentes comunitários de saúde e mães a cultivar alimentos nutritivos e baratos em hortas comunitárias na própria região em que vivem e trabalham. No conceito de segurança alimentar, é o direito que todo cidadão tem de comer bem, com qualidade, todos os dias da vida dele, sem comprometer a questão da habitação, de educação, de transporte, de lazer, etc. E nesse conceito nós trabalhamos a segurança por estação do ano. Quais são as preparações típicas que se faziam antigamente com esses alimentos que tem em abundância aqui? E você vai ver que há uma relação direta entre a promoção da saúde e a diminuição da gravidade da doença desse período com os alimentos da época. A iniciativa é do movimento Cidades em Transição, que reúne líderes comunitários, ativistas na busca de caminhos para lidar com os impactos de problemas socioambientais, como as mudanças climáticas. Mais um nome bacana. Movimento Cidades em Transição. Em transição para a sustentabilidade, claro. O movimento surgiu na Escócia, numa ecovila onde hoje vive Meiste, cientista social que nos anos 80 participou de uma banda famosa na cena pop brasileira. Nós avançamos a agenda de sustentabilidade de várias formas. Nós temos um parque de moinhos de vento, que gera toda a nossa eletricidade. Nós temos uma fábrica de painel solar, que também gera toda a eletricidade necessária para a água quente. Além disso, nós produzimos 62% da comida fresca que consumimos. E também a questão comunitária faz com que nem todo mundo consuma, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem televisão. E as pessoas não comutam para trabalhar. Elas vão a pé, vão de bicicleta. Tudo isso faz com que a gente consuma metade dos recursos naturais de qualquer britânico e gere metade do lixo. Já vou fazer a feira. Assim como na Vila Brasilândia, o tema da alimentação está no topo da agenda do núcleo da Grande Viana, do movimento Cidades em Transição. Mas o foco é diferente. Trata-se de identificar fornecedores locais de alimentos mais saudáveis. Foi assim que Isabela Menezes conheceu Gisele Dias, que produz alimentos orgânicos no Cinturão Verde da região. Uma escolha motivada pela saúde, não só dos que consomem seus produtos, mas da própria família que trabalha na terra. Nós decidimos então passar do convencional para o orgânico, mais pelo nosso filho, que desde pequeno trabalhava com a gente, no meio do veneno, no meio de todo aquele trabalho do convencional que não é fácil. E a gente vê na visão, a gente se perguntava qual seria o futuro dele dentro daquele trabalho da gente, daquele veneno. Qual seria o destino dele? A decisão de mudar o método de cultivo foi apoiada pelo Hamilton, um especialista em agroecologia que trabalha com agricultura familiar em São Paulo. Então a diferença entre a agroecologia e a agricultura convencional, ela está no fato de você respeitar o sistema onde você trabalha. E quando eu digo o sistema onde você trabalha, é desde o sistema de solo, de planta, até o ser humano. Essa aqui é a busca que eu comecei a namorar o meu marido. Foi no dia do nosso primeiro beijo. Olha como era magra. Não é magra mesmo, né? Pena que eu não caiba nela também. Isabela coordena uma série de atividades no movimento Cidades em Transição na Granja Viana, como as ecofeiras e a feira de trocas, que acontece todos os meses. A ideia é fortalecer as relações econômicas locais com a criação de alternativas às redes tradicionais de produção e consumo. O brasileiro tem uma história de vamos comprar. Está velho, está um pouquinho rasgado, está um pouquinho, alguma coisa você já vai, você joga fora e compra. E a gente vive num planeta que não tem mais a menor condição de fornecer tanta matéria-prima para tanto produto novo. Que o diga Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu. Ele dedica sua vida ao tema do consumo consciente e sabe exatamente o tamanho da encrenque em que estamos todos metidos. Entre 1960 e 2006, a população do planeta multiplicou por 2,2. O consumo multiplicou por 6. Neste período de apenas 46 anos, que na história da humanidade significa nada. E se isso já é encrenca para ninguém botar defeito, há uma outra questão para complicar ainda mais a desigualdade extrema que caracteriza a sociedade em que vivemos. Um dado recente é de que 16% da população mundial é responsável pelo consumo de 84% dos recursos naturais. Essa concentração nos indica que os outros 84% da população mundial são responsáveis por muito pouco do consumo de recursos naturais. No momento em que essa parcela da população entrar no mercado, se ela entrar com os mesmos padrões de produção e de consumo atuais, é claro que nós não vamos ter recursos naturais suficientes. Aliás, nós já não temos hoje. Hoje já se consome 30% a mais do que a terra é capaz de renovar, mesmo com esse quadro de disparidade de consumo entre os que consomem mais e os que consomem menos. Eu fico até meio vermelha de vergonha, porque certamente eu estou entre os 16% que consomem mais do que o planeta tem para oferecer. Mas aí eu pergunto, dá para viver sem consumir? A resposta é não, claro. Mas o consultor de empresas, Ricardo Guimarães, em palestra no Café Filosófico, propõe algumas questões para a gente pensar. Por que a gente consome? Quando a gente consome, a gente pensa no quê? O que a gente quer satisfazer? São necessidades ou são desejos? Quando que a gente para de ter necessidades e passa a ter desejos? E quando que o consumo passa a ser desnecessário, embora satisfazendo desejos? A satisfação dos desejos da gente está muito relacionada à consciência que a gente tem de quem a gente é. Está relacionada à identidade. Porque a identidade, ela define um limite. A identidade é reconhecer onde você termina e onde começa o outro. A questão do consumo está no centro das atenções do economista Paulo Pianes. E bem ali, onde o problema é mais crítico. As grandes redes de supermercado, como o Carrefour, onde ele trabalha desde 2008. Mas o que é exatamente a sustentabilidade para uma organização que atende todos os dias milhões de consumidores? O Carrefour define sustentabilidade em cinco Cs. O C que trabalha a questão dos clientes, do consumidor. E aí o Carrefour adotou a promoção do consumo consciente junto ao consumidor para se trabalhar a sustentabilidade. O C de comunidade, onde a gente faz as nossas ações sociais. O C de colaborador, que é fazer com que cada funcionário do Carrefour seja um agente de mudança de hábito, mudança na forma de se consumir, promover o consumo consciente. O C de clima, onde nós trabalhamos todas as questões ambientais, recursos naturais. E o último C de cadeia, onde a gente trabalha os nossos fornecedores. Como diretor de sustentabilidade, Paulo Pianes está coordenando um trabalho de readaptação das lojas da rede. Para que elas sejam mais eficientes do ponto de vista ambiental. Todas as novidades estão sendo testadas na loja de Piracicaba. Então nós trocamos todo o parque de iluminação dessa loja. Hoje ela tem um parque de iluminação que foi feito pela Philips, que economiza em torno de 45% de energia. Nós trocamos os fornos dessa loja aqui. Então a gente produz pão aqui dentro dessa loja, açafrango, com um forno que é movido a briquete. Que é uma lenha feita a partir de bagaço de cana. Nós montamos uma estação de reaproveitamento de água de chuva. E implantamos estação de coleta para o consumidor. Então a loja hoje tem todos os requisitos para que ela seja a menos impactante ambientalmente e socialmente falando. Há quem diga que tudo que é primeiro na vida da gente é importante. O primeiro emprego, o primeiro beijo, a primeira bicicleta, a primeira loja de supermercado que não oferece saco plástico para o cliente. E é isso mesmo que você ouviu. A loja do Carrefour em Piracicaba foi a primeira a banir as abomináveis sacolinhas de plástico que entulham o planeta. E o modo como isso foi feito não só foi aprovado pelos consumidores, como está servindo de modelo para as redes de supermercado em todo o país. Aqui em Piracicaba o que a gente fez? E assim faz nas outras lojas também. A gente tirou a sacolinha plástica, mas deu alternativas para esse consumidor. Então eu costumo dizer, atitudes que nem sempre podem parecer simpáticas para o consumidor, desde que bem trabalhada, bem comunicada e desde que ele, portanto, saiba por que aquilo está sendo feito, ele abraça e abraça com força. Só uma coisinha. Você reparou no nome da banda CO2 zero, ou seja, carbono zero. A ideia de seus criadores é genial. A banda é de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Para eles, não basta subir ao palco para cantar, tem de ser sustentável. Nessas bicicletas ergométricas conectadas a um gerador, os ciclistas produzem de modo limpo e renovável toda a energia que alimenta os instrumentos no palco. E a mensagem também é sustentável. As músicas, quase sempre paródias, falam de temas ambientais como água, lixo, energia, consumo consciente. Essa palavra sustentabilidade, eu escutei ela em 2007. E comecei a pensar, como é que eu posso trabalhar com meus alunos essa questão sustentabilidade? Como eu sou engenheiro elétrico, adoro ciclismo, adoro música, falei, vou começar a gerar energia elétrica. Porque isso, quando nós produzimos as músicas, fizemos as apresentações, nosso insumo para a produção da música é energia elétrica. Portanto, vamos ser sustentáveis nisso. Você viu neste documentário vários exemplos práticos de como viver a sustentabilidade no nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, gostei demais de conhecer essas pessoas e aprender um pouco sobre o que elas fazem. Mas se você reparou bem, nenhuma delas disse até agora o que entende por sustentabilidade. É porque essa palavrinha que está entrando para valer em nossas vidas é um pouco como expressões do tipo ética, solidariedade, amor. Todo mundo sabe do que se trata. Todo mundo é capaz de entender, sentir e praticar. Eu acho que sustentabilidade é a integração, é a união, não separação. É o cuidado com todas as suas relações. Para mim, a sustentabilidade hoje é sinônimo de solidariedade. É sinônimo de você viver em comunidade. Tem os que acham que isso é moda, mas não pode ser uma moda, porque é uma questão de sobrevivência da espécie, em última instância. Então, paciência se alguém pensa que é uma coisa que vai durar pouco. Não pode durar pouco, não temos mais essa alternativa. Nós temos uma geração já aqui, batendo as nossas costas, nos nossos ombros, que é a geração dos adolescentes. Temos as crianças. Como que nós podemos ser pessimistas? Como nós podemos dizer que nós estragamos tudo, que está tudo estragado para essa juventude, para esses jovens e não trazer uma palavra de esperança? Minha bike é vermelha Não uso carro nem pra trabalhar Capacetes e luvas E na mão certa eu sei que eu vou andar Protegendo a festa Não ficou muita festa Pedalo mais Ah, 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 ah E se você quiser Pedala Sei que vai gostar Minha bike é vermelha Não uso carro nem pra trabalhar Capacetes e luvas E na mão certa eu sei que eu vou andar Protegendo a festa Não ficou muita festa Pedalo mais Ah, 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 ah Se você quiser Pedala Sei que vai gostar E quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Praticar ecologia para mim é normal Eu sou o bom e quero dia para mim Vamos a nossa conversa Bom, o vídeo ele fala de sustentabilidade de uma forma geral Não do papel da mulher na sustentabilidade Mas nós vimos aí várias mulheres protagonistas Aí em práticas sustentáveis E a ministra Eleonora Menicucci Ela tem falado do papel fundamental que as mulheres têm no desenvolvimento sustentável Nas Nações Unidas Recentemente falando das mulheres rurais Ela disse que elas são as principais responsáveis pela preservação da natureza As guardiães de conhecimentos tradicionais Eu gostaria que vocês então Quer dizer, a partir dessa definição geral de sustentabilidade Falassem disso, do papel da mulher no desenvolvimento sustentável O ponto de vista das mulheres na sustentabilidade Por favor, secretária Na verdade sim As mulheres elas cumprem um papel Desses primórdios as mulheres têm cumprido um papel muito importante na sustentabilidade Eu acho que, e hoje, se você for ver onde é que elas estão Seja nas florestas, seja nas cooperativas, nas comunidades agrícolas Principalmente na agricultura familiar Elas têm um papel importante, fundamental E acho que no meio urbano também As mulheres das cidades, elas têm tido muita ação e reação Uma série de coisas Se você for ver no mercado, são elas que andam mais com a sacola Você vai ver que elas têm tido muito mais atitude Têm tido o papel do, efetivamente, cuidar da natureza Preservar a natureza e preservar as relações Porque eu acho que a sustentabilidade, ela é você preservar o meio ambiente Ela é você preservar a sociedade Mas ela é também preservar as relações E as relações, elas passam pelas relações humanas Entre ser homem, ser mulher, ser branco, ser negro, ser índio Isso tem a ver com o papel tradicional da mulher? De cuidadora? Não, eu acho que tem o papel tradicional Não o papel tradicional, mas o papel inovador Que as mulheres sempre trazem em muitas perspectivas Quando você vai discutir o início do feminismo As mulheres trazem uma série de elementos Que hoje são fundamentais para o princípio da democracia Das relações sociais que estão estabelecidas Então, na verdade, é o que as pessoas acham que é um processo tradicional Eu acho que isso se confunde muito Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Porque discutir a sustentabilidade E dizer assim, a mulher tem que parar de consumir Porque ela que é a grande consumidora Ela que gasta o cartão Não é disso que nós estamos falando Nós estamos falando de outro processo de discussão De sustentabilidade Nós estamos falando de outras humanidades E de outros pensamentos Quando você discute sustentabilidade a partir da ótica das mulheres Nós estamos discutindo nessa perspectiva Ana Carolina, também gostaria que você comentasse isso Do papel da mulher na sustentabilidade Essa ótica feminina na sustentabilidade Bom, acho que antes de tudo também Seria interessante a gente falar Principalmente em função da proximidade da Rio Mais 20 Dessa noção de sustentabilidade O que está sendo considerado como noção de desenvolvimento sustentável E que vai estar em discussão no âmbito dessa conferência Que ele não está restrito unicamente à questão da sustentabilidade no meio ambiente Ambiental Ela envolve, como isso transborda Envolve toda uma questão econômica e social também Então a noção de desenvolvimento sustentável Ela é fundamentada nesses três pilares E o que as mulheres têm a contribuir nesse processo É justamente um pouco do que a Cida já adiantou na conversa As mulheres, elas trazem em si novas concepções Novas ideias, ideias renovadas Já me fazendo uma paródia com essa ideia de reciclagem É uma ideia de reciclagem de ideias A gente tem, o que vai estar sendo discutido É uma nova noção de desenvolvimento Como continuar crescendo, como continuar gerando riquezas Reduzindo desigualdades sociais e econômicas A partir de uma outra ótica de atuação De interação entre a humanidade, os seres humanos, as mulheres E o meio ambiente Então nesse sentido, a mensagem que a gente quer ver difundida É que as mulheres têm muito a contribuir Tanto na proposição de alternativas Nos espaços de tomada de decisão Quanto também na base Porque elas são as principais afetadas Quando a história não está indo bem Quando tem algum fenômeno de mudança climática Algum fenômeno similar Então é importante que elas estejam no protagonismo também Bom, eu quero conversar com vocês sobre esse tema Por que foi escolhido esse tema Mulheres mais Autonomia e Desenvolvimento Sustentável Qual é essa relação de autonomia com desenvolvimento sustentável As ações da Secretaria, as ações da ONU Mulheres Mas antes a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já Estamos de volta com Cenas do Brasil Que hoje fala sobre Mulheres, Autonomia e Desenvolvimento Sustentável Tema deste Dia Internacional da Mulher Estão aqui comigo a Aparecida Gonçalves Secretária de Enfrentamento à Violência Da Secretaria de Políticas para as Mulheres Da Presidência da República E Ana Carolina Querino Coordenadora da área de Direitos Econômicos da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul Bom, como é que Por que foi escolhido esse tema Aparecido este ano? Isso daí é resultado da Conferência de Mulheres? É, na verdade Ele é resultado da conferência Ele é resultado de toda uma série de debates Que o Plano Nacional de Política para as Mulheres Já vem trazendo dentro da perspectiva A construção da autonomia das mulheres No mercado de trabalho A questão da autonomia econômica A questão das mulheres Principalmente as trabalhadoras rurais Que têm tido uma presença importante Fundamental no debate Sobre a questão da terra O papel das mulheres do campo e da floresta E também porque nós vamos ter a Rio mais 20 Eu acho que é um processo importante Que em 92 as mulheres tiveram um papel fundamental Com o planeta fêmea Elas fizeram a diferença no debate político Na intervenção política Nos resultados Portanto, a perspectiva de esse ano A gente trabalhar com o tema da sustentabilidade Ela vem de todo esse processo de construção E de amadurecimento do movimento de mulheres Do governo federal Dos governos estaduais E dos governos municipais Dentro da perspectiva da construção Da autonomia política das mulheres Ana, e qual vai ser Como é que está a preparação Para a Rio mais 20? Como é que vai ser esse espaço Dentro da conferência da ONU? Bom, a igualdade de gênero Ela está no centro do tema da Rio mais 20 A ONU Mulheres, juntamente com o governo brasileiro Michelle Bachelet, que é a nossa diretora executiva Com a presidente Dilma Estão convocando o Fórum de Mulheres Líderes Que vai ser um evento prévio à conferência Que contará com a participação Das mulheres chefes de Estado Que nós temos atualmente Que já não são poucas Que já se pode comemorar E a ideia desse fórum É que elas ali discutam Qual vai ser a principal mensagem Que será passada por elas Durante a conferência oficial E além disso A ONU Mulheres também está Organizando uma sessão de debates Para discutir os avanços que tiveram Os avanços e desafios A partir da agenda que foi construída Em 92 Para agora O que que de fato foi implementado O que que não foi implementado Quais são os desafios Principalmente a partir da perspectiva de gênero Da perspectiva Dos novos espaços Que as mulheres estão ocupando Frente a esses novos desafios Quais as ações Aparecidas da secretaria Em relação a esse tema E como é que O tema desenvolvimento sustentável Se associa com esse eixo Da autonomia Porque na verdade Você discutir a autonomia Das mulheres É você discutir Toda uma perspectiva De vida De liberdade De escolha Então você tem autonomia Para você escolher Escolher viver sem violência Escolher trabalhar Escolher São os processos De escolhas Que estão colocados Acho que isso é a primeira coisa Que é importante A gente trabalhar Dentro do conceito Da autonomia Porém A perspectiva da discussão Do que nós precisamos ter As mulheres precisam ter Autonomia econômica Que é uma questão fundamental Porque hoje Dentro do processo De desigualdade As mulheres são aquelas Que estão mais na base Da pirâmide Elas são as mais pobres Que ocupam os trabalhos Mais Vamos chamar Precários Precários Menos condições De trabalho Na verdade Elas fazem o mesmo trabalho Que os homens Ainda ganham 30% a menos Então você vai discutir Dentro da questão econômica Quais são as condições De desigualdades Que estão colocadas Eu acho que isso É um processo importante Mas discutir esse processo Discutir a questão Da sustentabilidade Significa você também Discutir o processo Em que você vive De que forma Que você vive Como que você vai Estabelecer isso Que é a sua relação Com a tua família A tua relação Com a tua Com a sociedade E a sua relação Com o mundo Com a cidade Ou com o local Que você mora E é nessa perspectiva Que eu acho que a ministra Tem insistido muito E a gente tem trabalhado Muito O governo federal Tanto através do meio ambiente Quanto através da secretaria De mulheres É ver o seguinte As mulheres tem cumprido O papel fundamental Elas tem trazido isso No debate político E no cenário nacional Internacional Permanentemente Seja discutindo As formas de economia Seja discutindo O papel em que a sociedade Está colocando Esse processo E discutindo Eu acho que o fenômeno Da discussão da igualdade Que eu acho que é uma coisa Fundamental Importante Então é nessa perspectiva Que para a gente trabalhar Autonomia E a sustentabilidade A mulher ter autonomia Para definir a sua vida Significa que ela Discutir a sustentabilidade Da nação Porque não é possível Nós pensarmos É um mundo sustentável Onde nós tenhamos Os assassinatos Dos jovens negros E das mulheres E das mulheres E aí seja a violência doméstica Seja a violência da gangue Então você tem que discutir A sustentabilidade Com todos os pilares E os problemas Que estão colocados Na realidade Do mundo E do país Então é nessa perspectiva Que para nós A Secretaria de Mulheres É fundamental E discutir a questão E discutir a questão Do Mulheres Mais É exatamente isso É a Rio Mais 20 Mas também é o que nós queremos A mais Do mundo E da humanidade O que é que nós mulheres Apesar de termos conquistado Uma série de coisas Nós também precisamos de mais Nós precisamos de mais direitos Mais garantia Nós precisamos de mais poder Então você significa Discutir a sustentabilidade Significa também Você ter condições De definir o futuro E ter poder para isso E nesse sentido O Brasil tem que avançar bastante E quais as ações Da ONU Mulheres Para essa preparação Então como eu estava Mencionando antes A gente está trabalhando No desenho E na convocação Das Mulheres-Chefes de Estado Para esse fórum De Mulheres Líderes Isso envolve também Toda uma articulação Com a sociedade civil Uma articulação Com as principais especialistas Nessa relação entre gênero E meio ambiente Para discutir Os avanços E desafios Que estão colocados Quais seriam os principais? Bom Os principais desafios Eles estão relacionados Com essa grande desigualdade Que ainda persiste Alguns dos pontos Que já foram levantados Pela SIDA Pela Aparecida Gonçalves No sentido de desigualdade De renda No sentido de desigualdade Des oportunidades No sentido de desigualdades Em termos de ser afetado Ou não Por violência De ser afetado Ou não Por fenômenos climáticos De ser afetado Ou não Pela pobreza E insegurança alimentar E nesse sentido A gente já vem Também procurando Destacar Outras questões Que envolvem Não só As mulheres Mulheres rurais Mas também Mulheres que estão Nas comunidades indígenas Mulheres que estão Nas comunidades quilombolas Porque essas são Tem o seu próprio Modo de ver o mundo Tem sua própria Cosmovisão E são as que tem Mais dificuldade De difundir E de colocar Na agenda pública Essa cosmovisão Porque Elas vivem Completamente Em harmonia Com a natureza Completamente Em harmonia Com essa noção Que nós temos De sustentabilidade Mas na verdade É o que vem Da cidade O que vem Dessa noção De desenvolvimento Mais Que está mais No centro Da discussão Que vai chegando Até elas E vai reduzindo O seu espaço De autonomia Que vai reduzindo O seu espaço De bem viver Deixa só Para Você está perguntando O que a ONU Vai fazer Mas para a Secretaria De Política Para as mulheres Dentro do nosso Planejamento Esse ano A partir agora Do 8 de março O que nós estamos Pensando em fazer Nós estamos Pensando em fazer Seminários Regionais Por região Do país E começar A elencar Efetivamente Quais são As grandes E as melhores Experiências De desenvolvimento Sustentável Que as mulheres São protagonistas Hoje no Brasil Isso é importante Porque nós Queremos levar Para Rio mais 20 Porque Lá não pode ser Um espaço De reivindicação Então o passo É a gente dizer Esse é o país Que nós queremos Essa sustentabilidade Que nós queremos Então a Secretaria De Política Para as mulheres Tendo seu planejamento Esse debate Que a gente quer fazer Com as experiências Já existentes De mulheres Empreendedoras Que deram certo De mulheres Que estão em cooperativas Nós temos uma cooperativa De mulheres Na Paraíba Onde ninguém achava Que dava flores E que está lá Dando certo Com flores plantadas Exportando Nós temos Mulheres Na floresta Que estão produzindo Então as experiências E mulheres Nas cidades Que estão reciclando Que estão reconstruindo Refazendo Então quais são as experiências Que efetivamente Uma rede de mulheres brasileiras Pela sustentabilidade Existe Então é um pouco Nessa perspectiva Que nós queremos Começar a trabalhar Até chegar na Rio Mais 20 Porque nós entendemos Que é importante Que para além De você colocar O ponto de pauta Você dizer o seguinte Olha As mulheres já fazem Essa é uma grande questão As mulheres já estão trabalhando Da questão Do desenvolvimento sustentável E aí O que é que nós Precisamos fazer É a partir daí Existe um grande desenvolvimento Sendo trabalhado no país De que forma Esse desenvolvimento Também está incluindo As mulheres O olhar das mulheres E o pensamento das mulheres Esses na verdade São os grandes desafios Que a Rio Mais 20 Vai trazer Para as mulheres E eu não vou dizer Que é do Brasil Mas para as mulheres Do mundo Porque o Rio Mais 20 Vai pensar o mundo Não vai pensar o Brasil E a presidenta Dilma Rousseff Já deu uma ordem O Brasil Ele tem que ser Aquele que efetivamente Vai mostrar resultado Ele vai ter que ter um papel Não um papel É um papel de protagonista No processo da Rio Mais 20 De dizer o seguinte O Brasil está se desenvolvendo Mas ele também está trazendo A questão da sustentabilidade Ele está incluindo as mulheres Ele está incluindo os negros Então trabalha nessa perspectiva De um desenvolvimento Com inclusão social Com menos pobreza E com menos miséria Isso é uma visão Bastante nova Porque quando você fala Em desenvolvimento sustentável Se pensa em meio ambiente Essas dimensões todas Da pobreza Da igualdade de gênero É uma grande questão Esse ano Sim Acho que vem vindo Essa questão De uma forma mais ampla Esse raciocínio De uma forma mais ampla Ele vem sendo estimulado Desde a crise de 2008 Acho assim De antes Mas acho que com a crise Esse debate Ele foi reforçado Sabe? Foi reforçado Outro mundo é possível Outros modos de viver Foi reforçada a noção De uma agenda de desenvolvimento Que está pautada Na economia verde Que significa justamente isso De você pensar Que esse modelo de desenvolvimento Que ele não é capaz De responder às desigualdades Que ele não é capaz De responder à eliminação Da pobreza De uma forma definitiva Que ele precisa ser repensado Então daí vem toda essa noção De sustentabilidade Em um contexto mais amplo Que isso já vinha sendo colocado Desde antes Mas que com essa oportunidade Dessa quebra Desse sinal de fraqueza Do modelo de desenvolvimento Que nós temos Essa agenda entrou na pauta De uma forma mais definida Bom, as mulheres terão Um papel fundamental Nessa questão da economia verde As mulheres do campo Da floresta Como vocês comentaram Elas já têm desenvolvido Práticas sustentáveis Nos seus empreendimentos Na sua terra Nas suas plantações A gente viu Algum exemplo aí no filme E ontem A secretária Foi assinado um acordo De cooperação Cidadania e autonomia Para as mulheres rurais Que pretende a integração De políticas públicas Foram levantados vários desafios Até foi muito falado Pelas mulheres camponesas De que às vezes Você tem um grande programa nacional E que lá na ponta É tão difícil Que não tem uma estrutura De órgãos voltados Para a política Para as mulheres De investimento De envolvimento mesmo De alguns estados e municípios Isso hoje é um dos principais desafios Para as políticas Para as mulheres Esse é o principal Na verdade, Lúcia Por quê? Porque veja bem Nós temos no país Cerca de 5 mil Mais de 5 mil municípios Nós temos 27 estados E nós temos De organismos de política Para as mulheres Cerca de 400 Que são organismos Seja coordenadoria Ou secretarias Que tem a responsabilidade O papel de pensar Políticas para as mulheres Naquele município Ou naquele estado Então isso é um primeiro Grande desafio Por quê? Porque não é como A gente sempre discute Não é como o Ministério da Saúde Ou o Ministério da Educação Que em todo município Tem uma Secretaria de Saúde Tem uma Secretaria de Educação Portanto O que o Ministério da Educação Coloca como diretriz Ele não é um processo natural Mas ele é um processo Que chega na ponta No caso das mulheres Então não ter os organismos É um problema O segundo problema O Estado Enquanto Estado brasileiro Ele nunca colocou A mulher como uma prioridade Das suas políticas Ele coloca a política pública E ele diz que a política É universal Sem considerar Que essa universalidade Tem dois sexos Tem raça Tem etnia Tem as diferenças Que são colocadas Esse é o segundo desafio Porque o Estado Ele precisa efetivamente Se preparar enquanto Estado Para ter políticas públicas Específicas E especializadas Para as mulheres Então Você tem que ter A política do microcredito Mas de que forma Que você inclui as mulheres Porque nós vamos encontrar Muitas mulheres nesse país E o próprio MDA Tem um programa Em parceria com o SDH Com a Secretaria de Mulheres Que a maioria das mulheres Que estão no campo Nem documentação tem Então como é que ela vai ter acesso Ao crédito? É uma das ações É essa Da documentação básica Os desafios Da cidadania Chegar As mulheres Principalmente as mulheres Dos municípios do interior E do campo Da floresta Eles são muito maiores Então eu acho que Essa é uma questão Do desafio E o terceiro Eu acho que é um grande desafio É a questão da informação A informação Chegar lá na ponta Chegar nas mulheres Porque Nós da cidade Estamos acostumados Que tem a televisão Tem o jornal Tem a internet Mas efetivamente Lá no interior Lá no campo E na floresta Não chega Elas ainda ouvem o rádio O radinho Ainda é aquele de rua O microfone O megafone Ainda é rádio comunitária Então você tem outros desafios Que é a questão De que os programas sociais Do governo O que o governo Tem elaborando Enquanto programa nacional Ela tem informação Para cobrar Do seu prefeito Cobrar da câmara De vereadores Então são desafios Que estão colocados E por fim Um outro quarto desafio É o desafio Do acesso Aos serviços E aos bens Que o Estado Está propondo Então acho que são Esses quatro grandes desafios Que o acordo De cooperação Além de capacitar Qualificar Induzir As mulheres Para terem A sua autonomia Econômica É também É também Nessa perspectiva De ajudar A romper E a melhorar Esses quatro desafios E a violência Contra a mulher Que volta e meia Recrudece A gente vê vários casos Horrorosos Isso também Continua sendo Um grande desafio Mesmo com todos os avanços Da lei Maria da Penha Esse é um grande desafio Porque na verdade Você tem Primeiro desafio De dar visibilidade Para o problema Quando você consegue Aí você tem que dar O atendimento O atendimento Não chega em todos os lugares O Estado Não está preparado Mas também tem o desafio De que cada vez Que a sociedade Ela passa por uma crise Econômica Ela reconstrói A sua cultura O seu comportamento Ela reconstrói Também as formas De violência Então nós estamos Vendo um momento Em que a violência Contra as mulheres Ela é muito cruel Então você vai ter O requinte de crueldade Nos assassinatos E você vai ter Por exemplo Como no caso Da Paraíba O estupro coletivo Que foi planejado Organizado E dado de presente É um rapaz Que fazia aniversário Então você vai ter Um sistema Quer dizer O sistema Econômico Que está colocado O sistema De pensamento Hoje existente Não é mais um sistema Que dê conta Na verdade Dos direitos humanos Das mulheres Bom Isso aí é tema Para um outro Senas do Brasil Que tem muito pano Para a manga Nesse tema Da violência Contra as mulheres O nosso tempo Está esgotando Eu vou dar Dois minutos Para cada uma Para considerações Livres Para vocês darem O recado De vocês Ana Carolina Por favor Bom Sim Eu acho que Esse programa No 8 de março Em que está sendo tratada A questão da mulher E sustentabilidade Ele tem Se ajuda A gente a difundir Essa mensagem De que Não é possível Alcançar um desenvolvimento Sem a plena participação Das mulheres Tanto no processo De tomada De decisão Quanto Como beneficiária Das ações E que O que a gente Realmente precisa Assim Que está dentro As noções Dos desafios Que também foram Comentados aqui De uma forma Bastante completa Pela CID Aparecida Gonçalves Essa noção Do trabalhar Junto A partir De diferentes Esferas Porque ela Comentou ali Da Secretaria De Educação De Saúde E da Transversalidade Também é um grande desafio Exatamente A transversalidade A intersetorialidade E também A interseccionalidade Porque a gente Tem ali As mulheres As mulheres Relacionadas Com os desafios Em relação aos homens Mas também Nós temos Os desafios Que diferentes Mulheres Enfrentam Entre si As diferentes Realidades Que existem Entre mulheres Negras Entre mulheres Brancas Entre mulheres Indígenas Entre aquelas Que estão no meio Urbano Entre aquelas Que estão no meio Rural Eu acho Que esse É um grande Uma grande Chamada Para reflexão E ação Que nós temos Nesse momento Muito obrigada Ana Carolina Secretária Na verdade Eu acho Que É 2012 Para a gente É um grande Desafio Tudo Mas eu acho Que a gente Ter a primeira Presidente do Brasil Uma mulher Está trazendo Um elemento Novo Para a política Brasileira Eu acho Que isso É muito Importante A segunda A segunda coisa Eu acho Que é a questão De você Construir Um Um País Onde 52% Da população Tem o direito A ter direitos Eu acho Que isso é fundamental Isso é importante Então É quando nós Estamos trabalhando Dentro da questão Da sustentabilidade Do desenvolvimento Quando a Presidenta Dilma Diz Olha Tem que ter Os programas Sociais Mas as mulheres Tem que ser prioridade No Minha Casa Minha Vida No programa Mais Saúde No programa Brasil Sem Miséria Nos diversos Programas sociais Ela diz Olha O programa é para todos Mas as mulheres Tem que ter um olhar Específico Então Ela está mostrando Que é possível Que não é possível Você ter uma democracia E você ter um país Desenvolvido Se você não inclui Os excluídos Se você não trata De forma diferente Os desiguais E não é possível Ter um país desenvolvido Com tanta desigualdade Como está colocada Então eu acho Que essa é a perspectiva Que a Presidenta Dilma Está trazendo É dessa forma Que a Ministra Eleonora Menecucci Está assumindo E coordenando Efetivamente A Secretaria de Mulheres E nós gostaríamos De convocar Todas as mulheres Do Brasil Que estão assistindo Aqui Cenas do Brasil Nesse 8 de março Hoje é o início De uma nova mobilização Exatamente Que é o início Do processo Da participação Das mulheres No Rio Mais 20 Porque esse Rio Mais 20 Não vai ser só Uma conferência Ela vai determinar De que forma Que o mundo Vai pensar O Brasil O mundo mesmo O desenvolvimento A economia E o meio ambiente Então eu acho Que é hora Das mulheres Estarem lá Darem seu recado E dizer E nós fazemos Dessa forma Portanto é possível Doutíssimo Obrigada Pela participação De vocês Cenas do Brasil Fica por aqui Hoje falamos Sobre mulheres Autonomia E desenvolvimento Sustentável Tema deste Dia Internacional Da Mulher Agradecemos A presença De nossas convidadas Aparecida Gonçalves Secretária de Enfrentamento A Violência A Violência Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres Para as Mulheres Da Presidência Da República E Ana Carolina Querino Coordenadora Da área De Direitos Econômicos Da ONU Mulheres Brasil E ConiSul Agradecemos Também A sua audiência Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube www.youtube.com Barra TVNBR E pode mandar Sua sugestão Para o nosso programa Pelo endereço Eletrônico Cenas do Brasil Arroba EBC.com.br Ou pelo Twitter www.twitter.com Barra TVNBR Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá A gente se encontra